Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. Esta aqui é a última edição de 2022 e nós vamos conversar hoje sobre assessoria contábil. Quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar esse assunto, a contadora Xalana Rangel, a quem deseja duas boas-vindas. Xalana, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra fechar a temporada 2022 aqui com um papo tão interessante como esse que nós vamos conversar. Obrigada, Junque, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma alegria muito grande ser convidada, fazer parte desse ciclo de entrevistas de 2022, que foi muito rico, acompanhei algumas entrevistas. E encerrar o ano participando é uma grande honra para mim. Quero agradecer a oportunidade de bater esse papo com você. Ah, que legal, que legal. A gente fica muito feliz. Então vamos começar conversando sobre a questão da assessoria contábil. Queria que você fizesse uma fala introdutória falando da obrigatoriedade e também da importância. Tá. A contabilidade, Junque, ela é uma ciência humana. E como ciência humana, o papel dela é analisar os números das empresas. Então é através da contabilidade que o empresário vai saber se a empresa dele está saudável, se ela não está, se ela tem solvência, se ela tem liquidez. É a contabilidade que transforma os números em informações de decisão. Então ao contrário do que muitas pessoas falam, ah, meu contador só gera imposto para eu pagar. Não é o contador que faz o imposto para você pagar. O contador, ele te fala se a sua empresa está saudável. Com relação à obrigatoriedade, todas as empresas, por legislação, elas precisam ter contabilidade. Com exceção do microempreendedor individual. Então empresas do Simples Nacional, empresas de lucro presumidos, lucro real, fazem por determinação legal os relatórios contábeis, que são balancete, BRE, balanço patrimonial. O microempreendedor individual, embora seja um modelo jurídico, ele tem a flexibilidade na legislação de não ser obrigado a ter esses relatórios. Só que para o MEI, que é uma grande massa hoje, a importância de ter ao menos um controle dos seus números, um controle daquilo que ela faz, dá a ele segurança. Ele não é obrigado a ter, mas ele pode ter. Para quê? Para dar a ele visão, controle, saber se ele está dentro do limite que ele pode faturar, se ele está gastando mais, porque o gasto, ele é um fator determinante dentro das empresas. Então a contabilidade por lei, ela é obrigada aos tipos jurídicos dentro dos regimes tributários em vigor, e excede-se da obrigatoriedade o microempreendedor individual, que embora não tenha obrigação, é interessante ter. Deixa eu fazer uma consideração aqui sobre a questão do MEI. Não é obrigatório, mas é aconselhável, porque um MEI pode se tornar um ME. Sim, o microempreendedor individual, vamos colocar assim, ele é o primeiro degrau de um tipo jurídico empresarial. Então hoje o microempreendedor individual, ele pode faturar até 81 mil, e esse controle, vamos falar contábil, seja por uma planilha, seja qual for, ele vai dar ao microempreendedor essa visão de que ele está dentro disso. Passando o limite, estou faturando mais, ele passa a ser uma empresa, empresário individual, dentro do Simples Nacional, ele não sai fora do regime, ele só sai do tipo jurídico microempreendedor para empresário individual. Maravilha. Bom, eu queria inclusive agora fazer essa outra pergunta, dando sequência ao finalzinho da resposta da primeira pergunta, que é a questão da classificação e do enquadramento. Como é que isso funciona de acordo com a legislação? Existe uma mistura de classificação, de enquadramento. Nós temos três coisas, um é tipo jurídico, a outra é porte da empresa e a outra é o regime tributário que essa empresa está. Então geralmente a gente fala assim, qual é o tipo jurídico da sua empresa? A pessoa vira e fala assim, eu sou ME. Não, tudo bem, o ME é o porte que você está, mas qual é o seu tipo jurídico? Você é uma MEI? Você é um empresário individual? Você é uma sociedade limitada? Você é uma sociedade impessoal? Você é uma associação? Você é uma SA? O que você é juridicamente falando? Isso é uma coisa. Enquadramento, nós temos as empresas ME, que é micro empresa, nós temos o EPP, que é empresa de pequeno porte e nós temos as empresas normais, que são as empresas que têm um faturamento muito elevado e não se encaixam nos dois primeiros tipos, nos dois primeiros portes. E o enquadramento tributário, o que é o enquadramento tributário? É o regime de apuração dessa empresa, se ela é simples nacional, se ela é lucro presumido ou se ela é lucro real. Então essas são as divisões, vamos dizer assim. Então se a empresa, ela pode ser uma sociedade limitada, micro empresa do simples nacional, ou ela pode ser uma sociedade limitada, do lucro presumido, ME. Pode ser dessa maneira, tá? Então, tipo jurídico é uma coisa, regime tributário é outra, porte é outra. Agora, porte, regime tributário, o enquadramento, tudo isso, Oxalana, quando alguém resolve abrir uma empresa, quem orienta é o contador. É isso? Sempre. Eu tenho uma boa ideia, quero abrir o meu negócio. Procure um escritório de contabilidade. Antes de ver lugar, você pode até estar pesquisando o lugar. O que o empresário, que ele nos procura, o que ele vai ter? Ele vai entrar com uma grande ideia dentro do nosso escritório, ele vai sair com um caminhão de informação. Então, dentro dessa conversa, eu vou perguntar, o que você quer fazer? Que área você quer atuar? Porque isso vai nos dar subsídios para pesquisas dos quinais, que são as atividades que a empresa vai ter. Dentro dessas atividades, todas elas podem ser enquadradas no simples nacional? Podem. O simples nacional, já de cara, é o melhor enquadramento? É. Ok, então nós vamos abrir e te orientar dentro desse universo, qual é o melhor caminho. Ah, eu quero abrir uma empresa, e hoje se fala bastante, em holding familiar, que é uma empresa de administração de bens próprios. A empresa de administração de bens próprios, ela não pode ser do simples nacional. Então, os quinais são vedados. Isso tem que ser observado quando você vai abrir uma empresa. O lugar. Ah, você já tem um lugar? Tenho. Vamos fazer uma consulta do uso do solo antes de você alugar? Vamos. Ah, a prefeitura deixa você estar ali, nessas atividades que você vai ter, para desenvolver o seu negócio. Beleza. Vamos olhar o uso do imóvel? São coisas diferentes. Por quê? Às vezes, a região que a pessoa está, permite, o zoneamento permite ela estar lá, mas o uso do imóvel não. Então, por exemplo, eu quero abrir uma clínica de estética, tá? Essa clínica de estética, ela é uma atividade que sofre a fiscalização da vigilância sanitária. Aí, a pessoa vai lá, aluga um imóvel de uso residencial, que o zoneamento permite ela estar lá, mas o uso é residencial. Ela aluga, abre a empresa e ela vai licenciar. Ela não consegue licenciar na vigilância sanitária, porque a vigilância não permite empresas de saúde, seja de que segmento for, estar em imóveis de uso residencial. Então, quando você vai abrir uma empresa, você precisa buscar um escritório de contabilidade para essas observações, para essas considerações, porque são situações que as pessoas não observam e acabam gerando problemas depois. Nós tivemos uma situação, nós abrimos uma clínica, isso há quatro, cinco anos atrás, nós abrimos uma clínica num imóvel residencial, a vigilância sanitária não tinha essa atuação com relação ao uso do imóvel, então abrimos, licenciamos por três anos essa clínica. Quando fomos licenciar no quarto ano, a vigilância barrou e falou, olha, o uso desse imóvel residencial. Então, aí a pessoa, ela tem dois caminhos. Ou ela vai lá no dono do imóvel, que é alugado, fala assim, olha, dono do imóvel, você precisa mudar o uso do seu imóvel para eu continuar aqui. E aí o dono do imóvel vai ter que mexer na engenharia, vai ter que mexer no cadastro técnico, vai ter que mexer em uma série de coisas para adequar esse uso. Obviamente, ele não vai querer. Aí o que você tem que fazer? Mudar de lugar, porque ali você não consegue atuar de uma maneira legal, porque você não vai ter licença. Então, a abertura da empresa, ela precisa, previamente, ser acompanhada de um profissional de contabilidade, não de um profissional de contabilidade, mas de um escritório contábil através do seu departamento societário, que vai dar a essa pessoa todas as orientações de sim ou de não. Abre aqui, não abre aqui, pode ser isso, não pode ser isso, dá para ser simples, não pode ser simples. Então, toda essa diretriz é previamente conversado com o empresário. Também, às vezes, a gente abre uma empresa que, no primeiro ano, é mais interessante estar no lucro presumido, tá? Você forma um lastro de faturamento, um lastro de folhas de pagamento, para que no ano seguinte você consiga um enquadramento no Simples Nacional com redução de imposto. Então, tudo isso acontece na dinâmica dentro de um escritório de contabilidade. Então, as pessoas, elas precisam, sim, buscar essas orientações. Não basta ir no Google, o Google não vai te dar todas as informações que você precisa, principalmente, específico àquilo que você quer fazer. Então, nada como procurar um profissional, seja da sua confiança, seja referenciado por um colega, seja que atende um amigo. Não importa, você precisa buscar essa orientação. É fundamental. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Xalana Rangel sobre assessoria contábil. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre, rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Música 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 Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias com notícias em tempo real e informação com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute o assunto assessoria contábil. Quem está aqui conosco, conversando, debatendo, aprofundando esse assunto, a contadora Xalana Rangel. Xalana, eu queria começar esse segundo bloco falando um pouquinho sobre a gestão financeira de uma empresa e pensar um pouquinho nos pilares, né? Como é que isso funciona? Sim. A gestão, eu sempre estive na área financeira das empresas, antes de estar como escritório de contabilidade. E a gestão financeira da empresa, ela é muito importante. Não adianta você vender bem, não adianta você comprar bem, se o seu financeiro é uma bagunça. Então, quando você vai organizar... A sua empresa, ela é pequena, que bom! Para ela crescer, ela precisa estar estruturada. Então, a gestão financeira, o que ela proporciona? Proporciona a visibilidade dos seus números. Você enxergar o quanto você está vendendo, como você está comprando, o prazo médio que você paga, o prazo médio que você recebe. Não adianta nada, por exemplo, você vender muito bem e comprar mal. Se você recebe, por exemplo, com 30 dias de prazo médio e paga com 15 dias de prazo médio. Se você não tem um capital de giro que consiga suprir essa demanda, você vai dedicar um desencaixo de fluxo de caixa. Por quê? Porque você recebe com 30, mas paga com 15. Então, você precisa enxergar isso. Então, quando você coloca especialistas para fazer esse trabalho, ah, não, eu vou fazer porque minha empresa é pequena, eu sei fazer. Não, você sabe receber e pagar boleto. Você não sabe gerar um fluxo de caixa, você não sabe gerar previsões de fluxo de caixa e comparar com o que está acontecendo, porque você tinha uma previsão de receita e você tinha uma previsão de despesa. Aí, a sua receita foi menor e sua despesa foi maior. O que aconteceu? Onde está o gargalo? Então, quem que vai te dar isso? A gestão financeira. Então, quando você coloca pessoas especialistas para desenvolver esse trabalho para você ou você contrata um funcionário com conhecimento, põe ali um sistema para você fazer a gestão do contas a pagar, do contas a receber, seu fluxo de caixa, tesouraria, tudo isso vai dar para você segurança de que você está vendendo e recebendo dentro dos prazos, que você está comprando com boas negociações, negociando prazos e prazos de pagamento e prazos de entrega, que você tem gargalos, alguns gargalos de fluxo de caixa, mas como você está enxergando o seu mês ali na frente, você consegue saber que daqui a 15 dias vai ter uma falta de recurso, você consegue trabalhar para que essa falta não impacte no seu pagamento, você consegue reverter com antecedência. Então, a gestão financeira é um pilar fundamental para a saúde financeira das empresas. Por que que historicamente as empresas encerram antes de 5 anos? Porque não tem um controle financeiro. Porque ela compra, paga, compra, paga, não tem gestão. Tem compra, recebe, paga, enfim, isso existe, mas não existe gestão. Deixa eu aproveitar essa fala e não, e colocar uma máxima aqui. Entrar dinheiro não significa necessariamente ter lucro, é isso que você está falando? De forma alguma. A empresa, ela pode ter no banco 50 mil reais, mas no resultado dela, ela tem um prejuízo. Isso não significa que ela tem lucro. Ela tem dinheiro, mas ela não tem resultado. Então, a gestão financeira, em conjunto com a contabilidade, e isso é muito legal, quando a empresa reporta exatamente o que acontece para a contabilidade, a gente consegue fazer as coisas se conversarem. O financeiro da empresa está espelhado na contabilidade da empresa e consegue, olha, você está tendo lucro sim, você tem disponibilidade de recursos sim, ou então, olha, você tem disponibilidade de recursos, mas você está tendo prejuízo. Então, você precisa rever os seus processos, onde está o problema, é a gestão financeira e a gestão contábil quem vai identificar isso para o empresário. Então, é fundamental que essa gestão financeira exista na realidade mesmo, não só pagar e receber, isso não é gestão. Muito interessante. Agora, o que eu queria aproveitar, seguindo nessa mesma linha, é falar um pouquinho desse planejamento tributário e as mudanças de enquadramento, porque às vezes existe um faturamento e não se obtém uma preocupação em relação à questão do enquadramento e isso pode, claro, existir aí um problema. Sim, vamos falar sobre esse assunto, vamos falar na base do negócio, que é hoje o microempreendedor individual. Hoje o cenário do microempreendedor individual, o que é? Um faturamento anual de 81 mil, ponto. Ele pode faturar 81 mil, sendo 6.750 mil por mês, proporcional ao ano. Então, se a empresa abriu em janeiro, ele tem 81 mil para faturar. Se ele abriu em fevereiro, ele vai ter a proporcionalidade de 11 meses e assim sucessivamente. Se o cara não tem um acompanhamento, seja ele mesmo que faz, ou um escritório de contabilidade, um profissional, ele não acompanha, ele não monitora, ele não faz nada, ele simplesmente vende, 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 pronto. O que que pode ocorrer e acontece? No meio do ano, ele já faturou 100 mil reais, não acompanhou e estourou o limite do MEI acima de 20%. O que que vai acontecer com ele? E a declaração do MEI é em janeiro do ano seguinte. Sim. Aí chegou em janeiro do ano seguinte, ele vai lá no portal do MEI e declara lá, ah, faturei 120 mil. O portal do MEI bloqueia e fala, comunicar o desenquadramento por excesso de faturamento. O que que ele vai ter que fazer? Procurar um escritório de contabilidade, porque ele excedeu em 20% esse faturamento. Ele vai se desenquadrar por esse excesso retroativo a janeiro do ano que ele excedeu, então a janeiro, e ele excedeu em julho, ficou excedido o resto do ano. Durante todo o ano de 2022, vamos supor que nós estamos em janeiro de 2023, ele vai retroagir 2022 tendo que fazer toda a apuração fiscal do ano inteiro, todas as declarações de Simples Nacional do ano inteiro fora de prazo, apuração fiscal com geração de DAS fora do prazo, com incidência de multa e juros para pagar todos esses impostos, e ele está desenquadrado e não vai enquadrar de volta. Então, a observância do faturamento é muito importante, e isso acontece também com empresas dentro do Simples Nacional, empresas normais, vamos colocar assim, que o Simples Nacional você pode faturar até 4 milhões, de 3 milhões e 800 a 4 milhões, a gente entra no sublimite que a gente fala. Quando a empresa entra no sublimite do Simples, ele começa a pagar ICMS e ISS fora do DAS. Quando ele está fora do sublimite, ele precisa observar muito bem, para que ele não exceda o limite do Simples Nacional e desenquadre a partir do ano seguinte. É a mesma dinâmica, tem que ser observado, tá? E é muito importante nesse sentido, Jun, que observar assim, eu tenho uma empresa do Simples Nacional, eu sou a única dona, aí eu vou e abro outra empresa com um sócio e enquadro essa empresa no Simples Nacional, mas eu também sou sócia administradora nessas duas empresas. O faturamento da minha nova empresa e o faturamento da empresa que eu já tinha é cruzado para fins de enquadramento no Simples Nacional. Então, se as minhas duas empresas, elas têm um faturamento no ano de 2 milhões cada uma, juntas, elas têm 4 milhões de faturamento, desenquadra as duas do regime. Porque eu sou sócia administradora nas duas e eu não posso, entendeu? Então, o quadro societário para empresas do Simples Nacional precisa ser observado no enquadramento do Simples para fins de faturamento. Isso é muito importante. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui sobre assessoria contábil com a contadora Shalana Rangel. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, TGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria Tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem Bem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer Esportivo O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante esportivo Têxtil Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia E mamães de plantão Aqui na Veste 10 Vocês encontram vários itens É desde o bebê até o adolescente Então tem conjuntinhos Tem blusas Tem para os bebês tip tops Enfim, tem muita coisa mesmo Calças Tem moletons também E de qualidade, gente Olha só Várias opções E com aquele precinho mara Que só aqui tem Na Paris Aqualux Seu dinheiro vale mais Na Paris Aqualux Você encontra as melhores ofertas Confira Escada alumínio doméstica Cinco degraus real Cento e vinte e nove e noventa Kit Mangueira Jardim Trançada Verde Dez metros Famastil Trinta e três e noventa Preço baixo é na Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Vem que dá negócio Acesse lojaparisaqualux.com.br E compre online Se preferir Visite uma de nossas lojas E boas compras Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Mosna Estacionamento e Lava Rápido Com sistema leve trás Polimento e cristalização Revitalização de faróis E higienização de bancos automotivos Muito bem localizado Pertinho de tudo que tem no centro Na rua 15 de novembro 633 Centro de Santa Bárbara do Oeste Telefone 19 98608 1459 Siga-nos nas redes sociais Arroba Mosna Underline Estacionamento Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui Com o programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira Conversa sobre Acessoria Contábil Quem está aqui conosco Para conversar Debater e aprofundar Esse assunto A contadora Xalana Rangel Xalana Eu queria conversar Um pouquinho agora Aqui sobre a questão Da assessoria contábil E as equipes Multidisciplinares Como é que acontece Esse diálogo Nesta construção Desta empresa E qual a importância Desse diálogo Tá Quando um empresário Ele tem uma empresa Já estabelecida Ou ele está abrindo Uma empresa Ele sabe sobre aquilo Que é o negócio dele Então ele sabe produzir Ele sabe vender Se de repente É uma empresa de venda De produto Ele sabe prestar O serviço Só que tem Outras áreas Na empresa Que não é Do escopo dele E ele precisa ter E muito bem estruturado Então A medida que a empresa Ela vai se desenvolvendo Essas áreas Precisam crescer também Então não basta Ele saber Prestar um bom serviço Ele tem que ter Um administrativo Organizado Ele tem que ter Um financeiro Organizado Por quê? Porque se ele Vai crescendo 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 Sem estrutura Chega uma hora É que ele vai apagar Incêndio Ele vai com muita dificuldade De fazer o que ele faz Não vai conseguir Prospectar clientes Não vai conseguir Desenvolver novos negócios Então Pode correr o risco De fechar inclusive Pode, pode Porque ele não tem estrutura Então quando a empresa Ela está em expansão Em crescimento Seja um crescimento linear Ou seja um boom De crescimento Ele precisa ter a consciência Que investir Em pessoas É importante E isso não quer dizer Que ele vai contratar Um funcionário Ele pode terceirizar Alguns serviços Então por exemplo Ah eu não vou Eu não vou contratar Por exemplo A questão financeira Que nós falamos anteriormente Ah eu não vou contratar Um funcionário Para fazer financeiro Ok Mas você consegue Fazer essa gestão Ah eu pago conta De noite Vou lá e pago Meu fornecedor Viu Coloque um profissional Para fazer Mesmo que terceirizado Você tem uma pessoa Para organizar O seu dia Ah eu não tenho Eu não faço minha agenda Contrate uma pessoa Estabeleça a sua empresa Divida Delegue Porque enquanto você é pequeno Você consegue estruturar E moldar a empresa Da forma como você quer Depois que ela cresceu Desordenada Bagunçada Tudo fora do lugar A organização Ela é muito mais difícil Muito mais cara E muito mais demorada Quando na verdade Se você investir Em profissionais Mas para fazer isso E crescer junto com você A sua empresa Tende ao que? A crescer estruturada Organizada E expandir Uma empresa organizada Estruturada Salvo situações pontuais Seja uma questão econômica Uma questão social E política Ela tende Estruturada Organizada Ela tende a crescer Ela não vai cair E perder O sentido dela Então essa Multidisciplinaridade O escritório de contabilidade Ele pode Através Da sua equipe Ajudar o empresário E isso É muito importante É fundamental Xalana Eu queria falar com você aqui Sobre uma coisa Que eu acho muito importante Que são as normas Tributárias E como acompanhá-las Hoje em dia Junque A pessoa não pode alegar Desconhecimento da lei Não sei Porque da mesma maneira Que você entra no Google Para ver quem ganhou a fazenda Para ver quem ganhou o jogo Você pode entrar no Google Para pesquisar Um pouco da legislação Que o seu negócio Está inserido O que ocorre É papel Dos escritórios contábeis Dar ao empresário Dentro do segmento Em que ele atua Todas as diretrizes Que a legislação Tributária impõe Então saiu Uma nova legislação Clientes Essa legislação Para o seu negócio Vai funcionar Dessa maneira Dessa maneira E dessa maneira Você precisa mudar As suas práticas Para atender Essa legislação A gente tem agora Recentemente Vamos lançar Vamos colocar assim Um convênio Entre a Secretaria Da Fazenda Do Estado E a Receita Federal Ele se chama Convênio 5020 O que é o convênio 5020? É a Secretaria Da Fazenda Do Estado Recebendo Da Receita Federal Todas as informações Financeiras De operações Com cartão de crédito Cartão de débito E PIX Para que a Secretaria Da Fazenda Do Estado Fiscalize Eventuais sonegações Financeiras Recebeu 100 mil reais De PIX Na conta PJ E aí o CNPJ Da empresa Só emitiu 50 mil De nota fiscal 50 mil De cupom fiscal Por exemplo Aí a Secretaria Vai notificar Essa empresa E vai falar assim CNPJ Você teve Uma movimentação De 100 mil E só teve Movimentação financeira De 100 mil De PIX E etc E você só emitiu 50 mil De documento fiscal O que é Esse 50 mil Que está sobrando? Então você vai ter Que explicar Para a Secretaria Da Fazenda Do Estado O que é Inexplicável O inexplicável Ou então você vai ter Que falar assim Ah então né Esqueci de emitir a nota E emitir O documento fiscal Nós estamos te lembrando Que você esqueceu De emitir um documento fiscal Então isso É mais uma Ferramenta De fiscalização Contra a sonegação Existe um mantra Que a gente fala No escritório Se você for no meu escritório E falar para mim Olha eu quero vender Sem nota Você quer vender Sem nota? O que entra Na conta Da pessoa jurídica Tem que ter nota O que sai Da conta Da pessoa jurídica Tem que ter nota É sem nota? Tem que ser dinheiro Não existe Sem nota No rigor da lei Tudo que você vende Tem que ser com nota Tudo que você compra E a contrapartida É a venda Do seu fornecedor Tem que ter nota E a Secretaria Da Fazenda Ela só está Passando a saber O que a Receita Federal Sempre soube Que é o quanto Você ganha de dinheiro Naquele ano Naquele momento Então assim É mais uma ferramenta É uma ferramenta Já está tendo notificações Santa Catarina Rio Grande do Sul Estado de São Paulo As empresas Estão sim Sendo notificadas É a hora De adotar Boas práticas Práticas Que sempre Deveriam ter sido Adotadas Tá Porque A sonegação fiscal Que você sonegava De imposto O ano passado A 5 anos atrás Você não vai sonegar mais É impossível Não existe mais isso Não existe mais margem O cerco está se fechando Cada vez mais Não importa Se você é uma MEI Ou se você é uma SIA De capital aberto Capital fechado A fiscalização É no mesmo rigor Ok Bom E eu quero falar aqui Para a gente Já Nós estamos encaminhando Para o encerramento Dessa nossa conversa Maravilhosa Estou adorando muito A questão do encerramento De empresas e sociedades Quais cuidados O encerramento da empresa Ele tem que seguir Alguns ritos Então Empresas do Simples Nacional O encerramento Ele é um pouco Mais simplificado Porque ele não exige Alguns documentos De fechamento De contabilidade Alguns relatórios Ao contrário De empresas De lucro presumido E lucro real Só que tem que ser observado Dentro da contabilidade Das empresas Se o caixa Está positivo Você não pode Ter uma empresa Com caixa negativo Se existe estoque A empresa precisa observar Se ela tem estoque Se a empresa tem lucro Para distribuir Então são algumas situações Que antes do encerramento Da empresa falar Não, eu vou encerrar Vai lá Procura seu contador Olha Eu preciso encerrar Essa empresa Em tal tempo O que a gente precisa acertar Devo imposto Posso encerrar? Não pode encerrar Então todas essas situações De regularidades fiscais De regularidade de caixa Estoque Elas precisam ser sanadas Para efetivo Encerramento Da empresa Então isso é muito importante Observar sempre O processo de encerramento Em si Ele não é demorado Ele não é complexo Assim como o de abertura Também não é demorado Mas o encerramento Da empresa Ele precisa sim Observar Essas situações De contabilidade São situações específicas Que a contabilidade aponta Sanadas as pendências fiscais Sanadas as questões de caixa O estoque Alguma outra apuração De contabilidade Encerra-se o CNPJ Não pode esquecer de encerrar A inscrição municipal também São separados São separados São processos em separado Assim como a abertura A abertura do CNPJ Não significa que a sua empresa Existe no município É necessário fazer um processo De abertura municipal Então E no encerramento É a mesma coisa Você encerra o CNPJ Tem que fazer o encerramento No município também Maravilha Xalana Rangel Queria muito te agradecer Por ter participado E conversado aqui conosco Nessa última edição De 2022 Gostaria muito Que você fizesse aqui agora Suas considerações finais Em relação a esse riquíssimo papo Que você trouxe aqui Nos brindou Para nós E também para os nossos internautas Muito agradecido pela presença Eu fiquei muito feliz Com o convite Muito honrada Com o convite Jamais me imaginei Falando sobre Esse relacionamento contábil Que as pessoas Não valorizam Menosprezam E não sabem a ferramenta Que tem Quando tem um escritório Parceiro Um escritório atuante Eu acho que as pessoas Precisam Realmente Mudar a concepção Mudar Essa visão Esse modelo mental De que escritório Só serve para gerar imposto Não é verdade Isso é uma falácia Para mim foi um prazer Eu espero que as pessoas Que nos assistem Tenham captado Uma mensagem Tenham se visto Em algumas situações E a gente fica à disposição De quem quiser Maiores esclarecimentos Deixa seu contato Maiores entendimentos Eu tenho o meu WhatsApp O DDD19 É 993578208 Nós temos os nossos WhatsApps do escritório Eu posso disponibilizar Depois No canal Porque eu não sei decor E o nosso site Nosso Facebook Nosso Instagram A gente está aí Para quem quiser procurar É Arroba Pado Arrangel Americana Nós somos de Americana Mas nós atendemos Toda a região Santa Bárbara Campinas Até São Paulo A gente tem clientes lá Que com o digital Não existe mais distância E fica aqui O nosso convite Para quem quiser Tomar um café com a gente Conhecer a nossa equipe Conhecer o nosso trabalho Levar as suas dores A gente está aqui Para resolver o problema Que qualquer empresário tem A gente está aqui para isso Maravilha Xana, Região Mais uma vez Muito agradecido Saúde, paz E que Deus abençoe sempre Amém Saúde para todos nós E feliz ano novo, né? Com certeza Muito feliz Amém Você assistiu aqui Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Quero agradecer de coração Você que nos acompanhou Aqui durante o ano De 2022 E eu aguardo você Em 2023 Um forte abraço Fique com Deus E até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto